oi meninas olha o que eu comprei certo o nosso canal para fazer receitinhas meninas se vocês quiserem ver alguma receitinha fazendo aqui escreve nos comentários tá se quiser fazer um bom diz aí nos comentários meninas que eu vou abrir aqui para mostrar para vocês a gente a gente o que é o que é a gente o que é orar não é o que é é Ai, que dificuldade Olha, menino Vem a bandeja Uma bandejinha manual Você já tem que ler o manual, né? Vem duas bandejas, menino Vai que vai voltar Vem duas bandejas, menino Olha, menino Olha, menino Olha, menino Bem levezinho Desce, desce Obrigada Ai, mãe Ai, mãe Ai, mãe Ai, mãe Olha, menino Ai, vela Ideia pra todas as donas de casa Não tem queimar nada, né? Não tem queimar nada, né? Olha, menino Olha, menino Tudo bem Não tem que ver muito Não sei o que é, menino Não tem que descobrir Ah, eu acho que é o pega-bondeja, menino Vai quebrar Vai quebrar, Isabel Ah, tá aqui Depois eu volto pra mostrar mais pra vocês Menino Meninas Agora eu vou fazer um bolo Pra gente inaugurar nosso forno Ah, menina São três ovos Leite É de pouquinho Que eu não sei o tanto, né? Mas aí dá certo Manteiga São três filhais de manteiga E a massa é essa aqui, ó Massa pronta Aí ele tá aqui em cima Não passa, passa Perfeito Bora lá Deixa eu botar aqui A massa Filma aqui dentro, câmera, menina Ó, o ovo Vou botar um por um, né? Pra não ficar estragado Então, o ovo Dois ovos E três ovos Agora eu vou dar um enche do bolo Agora eu vou botar três colheres de manteiga, meninas Ó, uma E agora eu vou dar mais uma mexidinha Mexe, 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 menina E agora eu vou acrescentar o leite devagarzinho Ó, vou colocar um pouco E agora eu vou dar um enche do bolo E agora eu vou dar um enche do bolo Ó, meninas Ó, meninas Olha o fono que deixa a massa Precisou não colocar um chifre em meio, tá? Ó, meninas Ó, meninas Agora eu vou untar a forma E volto já já Dá pra mostrar pra vocês Ó, meninas Agora eu vou Passar aí margarina E agora eu vou Passar a forma De aqui pra montar Tá? Pra deixar a massa do bolo Ó, só bater Não tá bom Não tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Agora eu vou botar o bolo Amassa Não bolo não Amassa Amassi Ó, meninas Agora eu vou Vamos lá Inaugurar nosso forminho Né? Que eu comprei Pra fazer nossas receitas Meninas Se você tiver Alguma dica De receita Tá? Pode Tá falando Nos comentários Que eu vou Estar fazendo Pra vocês Ó O bolo É 180 graus Tchau 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 Olha, gente, o bolo ficou bem, viu, meninas? O forno tá aprovado, viu? Maciozinho. Meninas, agora eu vou tentar desenformar e volto com o resultado pra vocês. Ó, meninas, tá aqui o resultado, certo? Foi aprovado por mim. Meninas, eu não vou colocar cobertura, que esse vídeo foi mesmo só pra gente testar o forno, tá? Mas se vocês tiverem ideias, pode falar. É, obrigada, tá, meninas? E espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau!